Música Buracos e falta de sinalização atrapalham viagem em rodovias estaduais. Os problemas são enfrentados pelos motoristas que precisam passar pela S313 ou pela S130. As estradas dão acesso a vários municípios do extremo norte do estado. O entregador de mercadorias enfrenta a estrada esburacada pelo menos 3 vezes por semana. E a cada dia está mais complicado passar por aqui. A estrada é cheia de buracos, muitas vezes cheias de buracos, cheias de remédio. As rodovias estaduais S313 e 130 são vias de passagem obrigatórias para quem precisa chegar à montanha, São Mateus, Conceição da Barra, Boa Esperança ou Nova Venécia. Mas os buracos complicam qualquer viagem. Muito buraco, sem sinalização. É perigoso? Muito perigoso. Porque esse dia eu vim à noite aí, quase sofri um acidente eu mesmo. Porque a estrada não tem sinalização, placas também não tem. A situação aqui neste trecho da rodovia é ainda mais complicada e pede a atenção redobrada do motorista. Aqui os buracos são tão grandes que eles tomam conta de quase toda a pista. E como se ainda não bastasse, o esgoto de algumas casas aqui ao redor desce por aquelas valetas e tem que ficar empossado dentro desses buracos. Os problemas estão por toda a rodovia. Aqui próximo ao distrito de Sayonara e Nova Lima, o asfalto está todo remendado. As faixas de sinalização, muitas delas estão apagadas, complicando a visibilidade de quem precisa passar a noite pela estrada. Eu bati aqui outro dia nesse quebra-mola e em cima de um buraco dentro do quebra-mola. Assim, depois do quebra-mola, e estourou o radiador, quase que eu perco o motor. O DR informou que na S-130, que liga Pinheiros à montanha, acontece operação de conserto. Por isso, foi necessário remover o asfalto em alguns pontos, o que provocou desníveis. Quanto à rodovia S-313, que liga Pinheiros à Sayonara, já está em andamento uma licitação para realizar...